Peço inspiração a Deus e a espiritualidade Falar no professor César, historiador de verdade Que fez o livro contando a história da cidade O César nasceu no Crato, uma terra de grande encanto Ele trabalha em milagres, essa terra espetacular Ele escreveu esse livro de maneira especial Graças a sua pesquisa, soube a história real E depois desse lançamento, passa a ser oficial É um prazer imenso, é um momento para mim ímpar Porque foram quatro anos de pesquisa Com muitas parcerias, foram imprescindíveis Esse momento para mim é um momento ímpar Porque eu estou trazendo para milagres a história escrita Uma história que estava aí, precisava somente de pessoas que quisessem contá-la E eu encontrei parceiros importantes nos meus alunos Na comunidade escolar em Davo de Moraes Nas pessoas que colaboraram comigo na pesquisa Em todo o município Então para mim é uma gratidão imensa mesmo Eu não tenho nem palavras para agradecer E a emoção do momento é indescritível Porque eu, César, consegui depois de quatro anos de trabalho Concluir uma pesquisa e apresentar para milagres Uma obra tão importante que vai nos colocar como cidade Na história do Brasil Então para mim isso é uma grande felicidade Uma grande honra trazer esse trabalho para a população de milagres Depois de dez anos só trabalhando em milagres Realizando agora o sonho de vir morar aqui em milagres No próximo mês estarei me instalando aqui com a minha família Para continuar amando essa terra ainda mais ainda Mensagem que eu deixo aqui é Milagrense, não esqueça que a cidade de vocês É a cidade mais rica em história que nós temos no Brasil Então é uma das cidades que tem personagens incríveis na história É uma cidade que tem um conjunto de culturas, ideias políticas, debates, reflexões imensas Então não deixem de amar a terra de vocês Porque essa terra, essa terra aqui, ela é ímpar, ela é singular Não conheço cidade aqui no Cariri Oriental que tem uma história, uma cultura tão rica quanto milagres Hoje foi um dia de muita emoção em que a gente coroa esses eventos aqui com o lançamento desse livro Milagres Nossa Terra Cariri do professor César Assim como a inauguração do novo prédio da Secretaria de Assistência Social Para nós, enquanto gestão, é motivo de muita alegria entregar esse resgate histórico Da história do povo milagrense Para que a gente possa nos reconhecer como pessoas, como identidade Reavivar a cultura que nós temos enquanto milagrenses E isso é importante que a gestão possa apoiar essas iniciativas do livro Assim como todas as expressões culturais do nosso município Porque é preciso fazer o resgate, a memória, as nossas raízes, os nossos ancestrais Aqueles que nos antecederam nessa história de luta, nessa história que engrandece a nossa gente E a gestão é isso, a gestão está sempre a serviço do povo Essa é a nossa ideia, essa é a nossa missão Exatamente, a gente fica muito feliz em participar desse momento, como você bem disse, histórico Para o nosso município, onde comemoramos os 175 anos de emancipação política Com o lançamento dessa belíssima obra do professor César Como bem Derson disse, precisamos saber de onde viemos para saber onde queremos chegar Então, esse livro faz todo esse resgate histórico Da história lendária e da história real do município E a gente fica feliz em estar nesse momento aqui histórico, realmente Você milagrense que mora ainda aqui, que mora distante Mas tem um coraçãozinho aqui, fincado nessa terra maravilhosa A gente só tem a dizer e desejar votos Emanar votos de alegria, de contentamento De fazer com que nossa milagre cresça Com que ela prospere em todos os sentidos Principalmente no humano Que as pessoas tenham uma vida digna Tenham um futuro promissor E a gente muito feliz nessa noite De fecharmos, como eu falei agora há pouco Essa sequência de emoções Não foi uma sequência de eventos Foi uma sequência de grandes emoções Que nós vivemos nesse mês de agosto Um mês tão importante para nós milagrenses E que a gente pôde fechar com chave de ouro, digamos assim Com o lançamento do livro do professor César O qual já vai se vir de referência Para as nossas crianças e adolescentes Que vão com certeza utilizá-lo como pesquisa E que nós, dessa forma, também resgatamos a nossa história Uma história belíssima Uma história de 175 anos como município Mais de já de 300 anos colonizada essa terra Conforme consta no livro do próprio professor E a gente encerra esse momento Esse ciclo de agosto Com muita felicidade Com muito sentimento de trabalho executado De dever cumprido E dessa forma a gente quer Pontuar nossa gestão Pontuar nosso trabalho Para que o milagre sinta cada vez mais orgulho O cidadão milagrense sinta orgulho De ser da nossa terra O cidadão milagre